Desenhar no meu estilo é algo que eu já estou acostumado, mas será que eu consigo pegar um personagem de um estilo diferente e transformar ele no meu estilo como um personagem de anime? Porque é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Como vocês podem ter percebido, nos meus desenhos eu sigo uma característica de desenho um pouco mais de cartoon, exagerando algumas características. Além de pegar várias cores e misturar tudo ali e fazer uma coisa mais colorida. No vídeo de hoje eu vou me desafiar a pegar um personagem do estilo de anime que vai ser o Kakashi Hataki do Naruto e transformar ele para o meu estilo de desenho. Se isso vai ficar bom, é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e o vídeo de hoje vai ser desenhando o Kakashi Hataki com o meu estilo de desenho, assim, né? Pra gente ver como é que vai ficar. Já é um quadro aqui do canal que eu vou deixar a playlist linkada aqui embaixo na descrição com todos os desenhos de anime que eu já fiz transformando no meu estilo. Que tá bem legal e eu acho que vocês vão gostar. E isso é muito legal pra gente se desafiar e ainda conseguir deixar mais concreto o nosso estilo de desenho e conseguir realmente chegar em todas essas características através de um personagem que é diferente daquele que a gente tá criando da nossa cabeça, né? Então eu acho muito legal de fazer isso justamente pra gente aprimorar as nossas habilidades e nos desafiar a conseguir chegar num resultado que represente o personagem, mas que também represente o nosso estilo de desenho. Além de que faz a gente ficar pensando mais em detalhes que normalmente a gente não presta atenção porque a gente já tá um pouco mais acostumado com o nosso estilo. Então realmente traz à tona a nossa percepção sobre esses detalhes. Já tamo aqui na minha mesa então com a folha e o lápis. Pra começar, eu tô usando essa imagem de referência que eu tô colocando aqui na tela pra vocês. E eu confesso que eu estou com um pouco de medo aqui do que vai dar desse desenho. Porque realmente foge bastante do que eu tô acostumado, né? Pra quem já acompanha aqui o canal, já sabe mais ou menos como eu faço. E além do que, esse personagem tem alguns detalhes assim que cobre bastante parte do rosto. Então vai ser um desafio também na hora da pintura, né? De conseguir colocar esses elementos. Ele tá nessa referência, ele tá um pouquinho mais de lado. Então eu vou fazer ele nessa mesma posição assim, né? E eu consigo já, observando assim na imagem e comparando com o meu estilo de desenho, que o formato do rosto é bem diferente, né? O meu formato de rosto que eu normalmente faço, ele é um pouco mais arredondado. Então eu vou colocar isso. E também o que a gente pode observar é o formato dos olhos. Que é uma coisa que também tem bastante diferença. Porque o meu formato de olho, ele acaba sendo um pouco mais, né? Como eu falei, puxando pro estilo cartoon. Então ele é um pouquinho maior, um pouco mais, um pouco mais de detalhes, digamos assim, né? O olho do anime, do mangá, tem esse formato que é um pouco mais, é bem característico assim, né? Então o meu acaba ficando bem diferente do que é no formato do anime. Mas eu vou me esforçar aqui pra fazer o mais parecido possível. Aqui o formato do rosto eu já demarquei, ficou bem redondo assim, bem do jeito que eu gosto. E agora é que começa o negócio. Por quê? Ele tem uma, a faixa dele, né? Ela se, ela cai aqui por cima desse olho. Então eu tenho que colocar isso e a gente vai desenhar apenas o olho daqui, né? Esse olho desse outro lado vai acabar ficando coberto, né? Eu vou colocar tudo isso, eu vou fazer de uma forma que fique um pouco mais, como é que eu posso dizer? Não fique tão demarcado assim, mas eu só tô rabiscando. Pra eu saber o formato certo e depois vir detalhando um pouco mais. Bom, a parte de que tinha de elementos do rosto, né? Assim como os olhos, nariz e tudo mais. Já foi, eu já consegui fazer. Porque realmente a maioria é coberta por pano assim, né? E aí agora eu vou começar a colocar o cabelo dele. Que é uma parte que daí fica por cima da faixa, né? E aí eu acho que eu conseguindo colocar isso vai ficar mais tranquilo pra eu continuar. Uma coisa legal de quando você vai fazer, transformar os personagens pra um estilo diferente, é reparar nas formas básicas. Isso ajuda muito na hora de você realmente começar a desenvolver o personagem. Pra você também não se perder e ficar... Ai, não sei o que eu vou colocar aqui, o que que... O que... Onde é que vai cada elemento do desenho, né? Então eu acho que isso ajuda bastante. E é uma dica que eu sempre dou, porque é uma coisa que me ajuda. E que faz, que nem eu falei no começo do vídeo, a gente trabalhar a nossa percepção sobre cada parte do desenho, cada elemento assim mesmo, né? E realmente na hora de a gente fazer, a gente ter isso em mente, é muito... Ajuda mais, né? A gente consegue realmente chegar no resultado melhor e ter um processo de desenho um pouco mais tranquilo. Bom, com o rosto concluído, eu vou passar agora pro pescoço. Que uma outra característica também, que é mais diferente assim, né? Que o meu pescoço, que eu normalmente faço, ele é mais fininho assim, né? Mais fino e um pouco mais comprido, que é bem diferente do estilo do anime. Eu vou fazer daquele jeito que eu faço, que vocês já conhecem, que é só essa parte do tronco aqui, né? E aí eu vou fazer essa... Os detalhes da roupa que correspondem a essa parte, né? Aqui ele tem essa... Essa parte do mesmo pano aqui, né? Continua seguindo por aqui no pescoço. E ele tem como se fosse... Eu não sei como chama isso na roupa, assim, mas é tipo uma gola. Essa aqui é uma gola mais estruturada, assim, né? Então eu vou colocar aqui também. E aí eu vou seguir essas características da roupa dele mesmo, pra que fique parecido, né? Pra que fique lembrando o personagem. O desenho completo, então, ficou assim, a parte do rascunho. Outra coisa que vai diferenciar do estilo do anime pro meu estilo é a hora do contorno, que como vocês sabem, eu gosto de uma caneta de contorno e eu vario bastante o traço, né? Então eu vou usar uma 05, uma 03, uma 01, uma 005 e uma caneta brush também, se eu achar aqui. E uma caneta brush. Então eu vario bastante esse traço, né? Na hora de fazer o contorno, algo que no anime a gente consegue ver que é um pouco mais sólido, assim, né? Tem uma... Ele segue mais ou menos com a mesma... Com o mesmo traço. Claro que depende da cena, do momento, mas esse traço aqui, pelo menos na imagem que eu tô vendo, ele segue numa mesma... Numa mesma... Sei lá, do mesmo jeito, assim, né? Então eu vou fazer do meu jeito e vou dar uma mudada nesse contorno. Vou até dar um pouco mais de zoom aqui pra vocês verem que eu vou usar uma 03 pra partes do rosto de dentro e pras partes mais externas eu vou usar uma 05. E a 01 e a 005 eu vou deixar pra fazer detalhes como aqui da placa, detalhes na roupa e aí por fim eu vim com a brush pra realmente finalizar o desenho e trazer aquela profundidade que eu gosto. Bom, o contorno aqui, o básico, tá feito, né? Mas eu até tô com medo aqui porque eu não sei se eu vou ter todas as cores pra fazer o desenho, né? Assim... Não é que eu não vou ter todas as cores, eu não sei se eu vou ter o tom certo, na verdade. Porque... Claro, eu não tenho todas as cores do mundo aqui, né? Mas eu vou fazer com o que eu achar de mais próximo. Eu vou pintar esse desenho com marcadores e aí o que eu tiver de mais próximo eu vou usar pra realmente chegar no resultado parecido do personagem, né? Algumas coisas, inclusive, eu vou ter que dar uma inventada porque nessa referência que eu peguei dele ele tá com o olho pintado de preto assim, né? Todo de preto. E aí eu vou ver se eu acho em alguma referência ou em alguma outra referência algo que me dê uma... um tom, né? Uma cor de olho pra eu realmente pintar e fazer do jeito certo, né? Porque senão não adianta nada eu chegar aqui e ele já ter uma cor de olho e eu sair inventando coisa. Então eu vou dar mais uma pesquisada numa outra referência pra ver se eu acho. Caso eu não ache, daí eu vou pintar com alguma outra cor que eu acho que combine, que fique legal com o personagem, né? Eu já tive que fazer isso com alguns outros também porque isso é muito comum, assim, até nos personagens da Disney a gente vê que alguns eles têm o olho apenas pintado de preto. Então isso deixa uma margem pra gente poder criar também no nosso... na nossa releitura, digamos assim, né? Algo... Uma característica do personagem que não foi definida ou que naquele momento do desenho não foi definido e que a gente pode, então, dar uma inovada. Afinal, a gente tá desenhando do nosso jeito, né? Então é legal também a gente poder dar essas inovadas e ver como é que ficaria um resultado diferente de um personagem que a gente já conhece. E vocês conseguem ver aqui como essa caneta brush ela faz a diferença na hora do contorno. Eu acho que, assim, depois dos materiais básicos, né? Depois que você já tiver o jeito aí de desenhar já aprendeu bastante coisa eu acho que seria... é um material que eu acho que valeria a pena investir, sabe? Porque eu particularmente gosto muito do resultado que ela traz muda completamente o desenho e de um jeito melhor, assim, né? Pra um lado que fique mais legal e mais elaborado mesmo assim, mais caprichado. Com o contorno 100% pronto vamos para a pintura. Ele tem uma pele clara então eu vou usar os meus básicos de pele clara que eu sempre gosto de fazer e que eu acho que fica com o resultado mais legal assim, dentro dos que eu tenho aqui que são esses quatro marcadores E000, E00, E11 e E13 que eu uso nessa respectiva ordem. Eu vou começar, na real, pintando essa parte que é da bandana aqui e essa parte da roupa dele porque eu tive que recarregar esse marcador e aí eu tô esperando dar uma... subir um pouco a tinta pra ponta, né? Então eu vou começar. Eu peguei esse B39 que é o azul mais escuro que eu tenho que eu acho que é o mais próximo que vai chegar da cor real da roupa dele até esse colete que ele usa, né? Tem um tom de verde que é um verde meio... não sei, tona, digamos assim, né? Que ele não... eu não tenho muito essa cor, né? Eu tenho um que é um pouco mais claro mas como eu disse a gente vai se adaptando aí nas cores pra conseguir chegar no resultado mais próximo. Eu até não sei como é que eu vou fazer pra escurecer um pouco esse azul porque pra dar um pouco de sombra, assim, né? do cabelo aqui de cima e tal mas enfim, talvez eu até use um pouco do cinza um cinza escuro por cima que daí já dá uma escurecida no azul e deixa com esse efeito de sombra mas vamos ver ainda, né? O cabelo dele também é um cabelo em tons de cinza um tom de cinza mais clarinho pro geral do cabelo, digamos assim e daí é um cinza mais escuro pra fazer as sombras que provavelmente vai ser o mesmo que eu vou usar vou tentar usar, na real, né? aqui na parte da bandana. Eu tentei até fazer uma sombra com o próprio marcador ela fica por um tempo mas quando começa a secar ela dá uma clareada e aí não fica tão evidente mas eu vou tentar fazer ou com o marcador cinza como eu falei ou até com um pouco de lápis de cor que eu acho que pode funcionar também eu não tinha me programado pra usar lápis de cor mas se eu precisar, né? dá pra usar também porque daí eu acho que tem um azul um pouco mais escuro daí eu consigo ter um pouco mais de controle assim e também dar uma escurecida pra deixar mais evidente essas marcas assim, né? mais que separam as estruturas pra não ficar tudo parecendo uma coisa só que eu acho que fica um pouco estranho assim, né? então eu vou ver se eu uso um pouco de lápis de cor mas aí só no final primeiro eu vou fazer a base com os marcadores e depois eu venho com lápis de cor pra fazer os últimos detalhes e tudo mais mas até agora eu tô gostando muito do resultado tá ficando bem com a cara que eu achei que ia ficar assim, tanto do meu estilo como do personagem, né? apesar de eu não tá com ele não tem tantas estruturas que diferenciam o meu desenho, né? como a boca o nariz os olhos até que apareceu um pouco mais, né? mas de resto não apareceu muito mas mesmo assim eu acho que que tá conseguindo lembrar e que eu consegui colocar mesmo o meu estilo nesse personagem que eu tô gostando muito do resultado bom, eu acabei de ver aqui que ele tem um olho preto e um olho vermelho o que tá aparecendo é o olho que é preto mas pra eu não pintar de preto que eu achei que ia ficar muito estranho eu vou fazer com um marrom um castanho assim, né? bem escuro pra deixar assim só com esse topzinho de cor, né? que eu acho que vai trazer um efeito, né? mesma coisa com a roupa eu posso dar uma escurecida com o lápis de cor que fica bem legal também mas eu acho que com os marcadores eu já vou conseguir chegar nesse resultado é... bem escuro assim, né? e eu acho que vai combinar também com o personagem e com o todo assim do desenho, né? acho que vai ornar super bem pro cabelo dele eu vou acabar usando esse marcador aqui o C1 pra fazer a base que ele é um cinza realmente bem clarinho assim e que vai trazer esse efeito eu acho, né? eu espero que ele dure a pintura inteira porque ele tá meio que acabando assim mas eu acredito que vai durar e aí depois eu posso vir com os outros tons de cinza que eu tenho que é o C2 e o C4, né? o C2 é um pouco mais parecido com esse e o C4 daí já é um pouco mais quer dizer, bem mais escuro que eu posso usar pra fazer a sombra porque como no anime tem essa sombra que ela é bem marcada assim, né? ela não é tão suave ela é bem evidente talvez eu consiga fazer essa mistura dos dois estilos porque o estilo de sombra que eu faço é uma coisa que fica mais suave assim, uma transição um pouco mais suave sem ser tão marcada pelo menos eu tento, né? mas eu vou... vamos ver ainda, né? vamos ver como é que vai se desenrolar aqui o desenho mas eu já tô gostando bastante acho que a pintura tá ficando bem legal essa pele eu gostei bastante e enfim, né? vamos continuar aqui pra ver como é que vai ficar o resultado final fica aí até o final que eu quero saber o que vocês acharam se vocês acharam que esse estilo combinou com o personagem qual outro personagem que vocês querem ver eu fazendo essa transformação depois deem uma olhada que nem eu falei pra vocês na playlist que eu coloquei aqui embaixo na descrição tá o link da playlist pra vocês assistirem todos os outros que eu já recriei que, assim, eu gosto muito de fazer isso porque realmente eu sempre aprendo alguma coisa eu trago alguma coisa diferente pro meu desenho e que me desafia também a conhecer outros personagens e tudo mais que eu gosto bastante aqui eu já fiz a sombra com o C2, né? já fui fazendo bem de levezinho e aí agora com o C1 eu volto pra deixar uma transição um pouco mais suave ficou um pouco marcado mas que, como personagem também é assim não tem problema, né? e mais que eu gosto também de voltar com o marcador base que eu usei pra deixar a pintura mais suave essa transição de cores mais suave eu gosto desse resultado pro desenho então eu acabo fazendo isso por causa disso, né? eu até acho que eu não vou usar o C4 que é o mais escuro eu vou terminar com lápis de cor mesmo e aí agora só falta a roupa e a placa aqui na bandana e aí a gente já vai pro outro material que é o lápis de cor pra gente terminar realmente esse desenho bom, todas as bases com marcadores estão feitas e vamos agora então para os lápis de cor pra dar o efeito final do desenho que, gente eu gostei muito eu não imaginava que ia ficar tão legal assim me esforcei pra representar esse personagem, né? dessa forma e o que eu falei pra vocês do azul, ó é que eu tenho esse azul bem escuro que eu acho que pode dar esse efeito que eu quero pra separar mais as estruturas então vou dar agora a finalizada com lápis de cor com a caneta branca e aí eu já volto com o resultado pra gente ver como que ficou isso que eu já tô já ficou legal assim, já gostei agora eu só não posso estragar com lápis de cor, né? mas enfim, vamos lá gente, eles estão preparados pra ver como que ficou o resultado final porque ficou muito legal eu gostei muito já tô mostrando aqui, né? mas vamos lá então olhem só como que ficou o Kakashi Hataki no meu estilo de desenho ficou muito legal eu gostei muito do desenho é sério eu consegui colocar mesmo as minhas características e ficou representando o personagem de um jeito que sei lá eu gostei muito do jeito que ficou acho que representou mesmo assim o personagem e consegui colocar tudo que eu queria assim, né? a pintura ficou tudo tudo do meu jeito do jeito mesmo que eu achava que eu conseguiria e na real ficou mais do que eu achei que eu conseguiria fazer e ficou muito legal já vai juntar com a coleção dos outros personagens de anime que eu já recriei no meu estilo e enfim esse foi o desenho de hoje então eu vou deixar no final do vídeo os takezinhos mais de perto pra vocês verem todos os detalhes já comenta aqui embaixo qual outro personagem de anime de mangá que você quer ver eu recriando no meu estilo de desenho que nem eu fiz hoje com o Kakashi Hataki que eu gostei muito desse resultado então já comenta aí embaixo algum outro personagem que você gosta e que você quer ver eu transformando ele pra aprender a desenhar mais dicas de desenho tutoriais de desenho desafios de desenho recriando personagens não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal pra acompanhar todos os vídeos que tem aqui que tem muito desenho já tem mais de 200 vídeos de desenho então tem bastante coisa aproveita aí pra maratonar não esquece também de deixar o seu like se você gostou do desenho de hoje se você quer ver mais esse conteúdo aqui recriando personagens de anime compartilha esse vídeo com seu amigo que também gosta de Naruto que gosta desse personagem de Naruto que eu acho que ele vai gostar aqui do vídeo também e claro não esquece de ativar o sininho de notificações pra não perder nada aqui do canal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau